O Vale do Caí é composto por 19 municípios predominantemente colonizados por alemães, açorianos e italianos. Mas antes deles chegarem por aqui, os índios e os negros já atuavam fortemente tanto em aspectos culturais quanto agrícolas. E esse resgate da formação étnica da região foi o tema de um painel que aconteceu no Espaço Cultural Braskem, na Estação da Cultura. Fazer uma associação mesmo de chegada das influências dos açorianos aqui no nosso município, falando dos povoadores do Rio Grande do Sul e do município de Montenegro. Um dos objetivos desse painel foi apresentar a importância dos negros, dos índios, dos portugueses e dos alemães na formação cultural e étnica da região. A comunidade negra, por exemplo, iniciou no Vale do Caí, em Quilombos, antes mesmo da colonização alemã aportar em terras montenegrinas em 1750. Aliás, a maior concentração dessa parcela da população está nos municípios de São Sebastião do Caí, para esse novo e Montenegro. Ele chegou, foi o segundo a chegar, chegou os índios e chegaram os negros fugidos de Quilombos e ajudar a construção que nós temos hoje no Vale do Caí. O interessante desse painel é colocar lado a lado, fazer um panorama das diferentes etnias, porque a gente não consegue estudar, por exemplo, a minha etnia, que é alemã, sem ver o lado dos índios, o lado dos negros, dos açorianos, dos italianos e das outras culturas que vieram para o Vale do Caí. No momento que eles chegaram aqui, eles acabaram se misturando, eles acabaram tendo contato uns com os outros, aprendendo uns com os outros, se assimilando, ensinando também para as outras culturas. A palestra, assim como outros eventos que aconteceram durante toda a segunda-feira, 20 de novembro, integram as comemorações do mês da consciência negra, celebrado em memória de Zumbi dos Palmares, líder máximo da cultura negra. Ele é meio esquecido, escondido da história e agora a gente está resgatando isso.